Sejam bem-vindos ao leilão de Puppets da Ninja. Como é que funciona, gente? Eu vou dispor alguns Puppets da minha coleção e quem dera o maior lance, leva o Puppet para casa. Ou seja, vai ser um leilão que você vai ter que tirar a mão do bolso pra conseguir Puppets raros. E a minha oportunidade de lucrar um pouquinho com isso, né? A minha lucrar com o quê? Só tem eu aqui. Tem mais ninguém. Leilão é muita gente. Mas é com isso que você não estava contando, Larissa. Eu vou postar no meu Instagram, entendeu? E aí você vai ter que disputar com os lances que os meus inscritos mandarem pros meus seguidores lá do Insta. Ah, pronto. Ou seja, são só 400 mil pessoas que vão estar disputando os Puppets com você. Então provavelmente você vai ter que desembolsar um dinheiro também. É minha, eu sou sua amiga. Faz aí na faixa. Não, eu sou sua amiga, mas eu sou justa, entendeu? Esse leilão aqui, ele não tem desvios. Maior lance é o que leva o Puppet. É muito simples a regra. Tudo bem, tudo bem. Vamos começar então esse leilão da Ninja. Então vamos começar. O primeiro fidget toy que nós vamos leiloar é esse daqui, gente. Raríssimo. O lance inicial desse fidget toy é de 10 reais. Vamos ver quem dá mais. Eu já estou dando aqui, ó, 12. 12? Ah, mas pera. O João, que é meu seguidor lá do Insta, ele ofereceu 14. Ah, esse João. A Maria, que também é seguidora, acabou de oferecer 16, Larissa. 16,50. 16,50? Uhum. Eita, um tal de Silvio ofereceu 20. Ah não, está começando a ficar caro. 21,50. No máximo, assim. Esse mesmo Silvio ofereceu 23. 25. Ele acabou de oferecer 27. Silva? Silvio. Ô, Silvio, dá um ajuda aí. Ó, dou-lhe uma. 28. Ele ainda não aumentou a dele, não. Vamos ver. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe duas e meio. Dou-lhe três. Vendido para a Larissa, virgem. É meu. Pode pegar. Primeiro fidget toy. É meu. Nem acredito. Eu acho que eu amo esse fidget toy. É, não esquece de fazer o pix não, tá? Senão eu pego de volta. Deixa só o vídeo acabar primeiro. Tá tentando me dar calote não, né? Não, tô aqui na fanplente, cara. Tá, tá bom, ó. Tô de olho em você. O segundo fidget toy, eu gosto de chamar ele de inconstante, sabe? Porque ele é bem moldável, ele dá pra montar a forma que você quiser. Ele é bem satisfatório. O primeiro lance desse fidget toy aqui é de quatro reais. Bom, eu ofereço quatro e sessenta. Hum, dá muito vaga, hein? Mas ok. A Sofia acabou de oferecer cinco e setenta. Puxa, Sofia. Ó, esse aqui, ele é legal, mas é simplesinho. Eu vou oferecer dez no máximo. É dez? Elevou muito. Tá, pera. A mesma Sofia ofereceu quinze. Então avisa pro Sofia que é dela. Não quero. Certeza? Quinze reais por esse fidget toy? Hum, acho que não. Tá, então, ó. Vou ver se algum outro seguidor vai oferecer mais que a Sofia. Mas eu acho que não vai, não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido para a Sofia. Sofia, depois me manda seu endereço no inbox que eu irei enviar para a sua casa. O terceiro fidget toy do nosso incrível Leilão da Ninja é... Gente, eu gosto demais do que isso fez parte da minha infância, entendeu? Tem um apego emocional. É um videogame que não precisa de energia, que é coisa mais incrível, entendeu? Olha isso. É um game que você precisa acertar a argola no pino, basicamente. Eu acho muito legal. Esse fidget toy aqui, ele é muito especial para mim e... Ah, vai da minha cabeça mesmo. Acho que o lance inicial dele justo seria de doze reais. Entretenimento puro. Entretenimento seu estado mais puro. Tá bom. Então vamos ver. Quem dá mais? Eu não vou começar dando lance, não. Vou deixar outras pessoas. Então tá, pera. Lucas acabou de dar quinze reais. Ô, Lucas, você vai impossibilitado eu comprar mais um presentinho? Uhum. Tá, dezesseis. Dezesseis? Mas o Pedro já deu dezoito. Nossa, Pedro. Tá, dezenove. Isso é mais legal. Dezenove? Uhum. Ixi, não, pera. Luiz acabou de dar vinte e cinco. Luiz. Tá. Vinte e cinco e cinquenta. Aumentei. O mesmo Luiz deu trinta. É, deu trinta. Hum, trinta e um. Trinta e um. Tá, pera. Ele não tá mandando mais lances. Hum, é. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Luiz, você vai perder. É, dou-lhe três. Vendido para a Larissa Vieira. Pode ficar, amiga. Então, seu pop-it. Amei. Mas essa é a aquisição. O último fit que atora esse leilão, hein, gente. Então, ó, prepare-se. É a sua última oportunidade de fazer um lance. Última oportunidade de fazer um lance, tá? Ele é o mais legal de todos. É o queridinho do momento. O famoso pop-it. É o que a gente aperta as peças. E esse, ele é azul em formato de quadrado. Quer coisa mais legal? Nossa, muito satisfatório, né? Delícia. Muito bom, né? Ó, como esse eu gosto muito e eu tô, assim, com dó de abrir mão, sabe? Eu até pensei várias vezes se eu colocava ou não colocava ele no nosso leilão. E eu vou dar um lance inicial de trinta reais, porque eu acho justo. A minha começou muito caro já. Ué, mas é meu leilão. Eu paguei mais caro do que trinta, então quem levar por um pouco mais que trinta, sairia no lucro até. Ok. Trinta e três. A Sabrina acabou de dar quarenta e quatro. Poxa, Sabrina. Trinta e cinco, então. Ixi, Felipe deu cinquenta. Felipe deu cinquenta. Quem é o Felipe? Não sei, é um seguidor. Ele acabou de dar cinquenta. Nossa, Felipe. Cinquenta e cinco, ó. Tá, cinquenta e cinco? Tá, deixa eu ver. Eu não acho que ninguém tá dando mais. Mas Gustavo acabou de dar setenta reais. Quer saber, gente? Eu dou cem. Eu dou cem reais pelo pop-it. Eu quero muito pop-it. Você é mediadora do leilão. Você nem tá participando. O leilão é meu. Eu defino as regras. Eu quero pop-it. Eu dou cem reais. Alguém vai dar mais? Cem, 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 cem. Eu não. Não? Alguém vai dar mais que cem? Aparentemente não. Então eu dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vendido pra mim. Ai, eu amo muito esse pop-it. Eu realmente não queria abrir mão dele. E sabe por que eu não queria muito abrir mão dele? Ah, o que que você tá inventando agora? Eu tinha pensado numa receita sensacional. Você não tá entendendo a receita que eu tinha pensado pra fazer com esse pop-it aqui, ó. E o quadrado ia ser o ideal pra fazer ela. Quer tentar adivinhar o que é? Quadrado deve ser, sei lá, uma coxinha. Não, Larissa. Caramba, se mesmo uma coxinha seria uma boa receita. Mas enfim, fogo. Eu ia fazer um mega picolé de pop-it. E o pop-it quadrado ia ser o ideal pra isso, entendeu? Então, foi uma boa eu ter conseguido ele nesse leilão. Porque aí dá pra fazer a minha receita e não precisa abrir mão dela. Se eu não conseguir, eu torno a volta a vender ele no leilão e tá tudo certo. Tá bom, vamos lá? Então, bora lá. O primeiro ingrediente que iremos precisar é ele. O creme de leite. O segundo ingrediente que vamos precisar pro nosso mega picolé... Pipolé? Socorro, picolé de pop-it. É ele. O leite condenado. O terceiro ingrediente que vamos precisar pro nosso picolé de pop-it é ele. O leite em pó. Gente, leite em pó pra minha vida. Tipo, se você me deixar com leite em pó e um chocolate em barra, você não precisa mais me procurar por meses. Que eu vou estar muito feliz. E o último ingrediente que vamos precisar é ele. Obviamente, né, gente? Pra fazer um picolé de pop-it, a gente vai precisar de um... Um pocket. Olha, Clara. Foco. Oi. Bartelo. Oi. Agora que eu já mostrei todos os ingredientes pra vocês que a gente vai precisar na nossa receitinha de hoje, vamos para o nosso primeiro passo, gente. Que é pegar o nosso pop-it que a gente coloca à mão. E o primeiro passo é lavar porque a gente não quer comer um picolé sujo. Ó, então eu vou colocar todos esses aqui pra dentro pra lavar esse lado todo primeiro de uma vez. Com o auxílio da água, tô com o de jaqueta, tá um frio, tá doendo botar a mão na nossa água gelada. E a gente vai com a esponja de detergente mesmo de lavar a louça, a gente vai limpando todos esses buraquinhos aqui, ó. Com a esponja e deixar o nosso pop-it bem, bem limpinho. A gente vai fazer isso com todos os buracos, com as laterais do pop-it também, com a traseira. Eu vou limpar ele aqui bem direitinho, bem direitinho e eu já volto com vocês. Não esqueçam de lavar direito. E depois de muito bem lavado, a gente deixa bem seco, tá? Porque a gente não quer água nenhuma no nosso pop-it. Vou até dar uma chacoalhada aqui pra ver se não ficou nenhuma gota, mas eu acho que tá seco, gente. Eu acho que foi. E aí a gente vai partir pra parte do nosso picolé. A gente vai fazer a massa do nosso picolé, que vai ser bem gostosa. E a gente vai usar a maioria dos nossos ingredientes nela. Então, ó, a gente vai precisar de um liquidificador e a gente vai bater várias coisas nele. Ó, você vai precisar de 200ml de creme de leite. Eu comprei o litrão, gente, porque eu sou uma pessoa um pouquinho exagerada. E eu gosto muito de leite, muito de creme de leite. Então nós vamos pegar 200ml e vamos colocar aqui, ó, dentro do nosso liquidificador. Então a gente vai virar dentro do nosso liquidificador. A gente vai usar meia lata de leite condensado. Então é uma quantidade boa, gente. Nós vamos tacar metade disso daqui aqui dentro. Ai, vai ficar muito bom. Legal que eu tô indo no olhômetro aqui, ó. Pelas minhas habilidades de cozinheira, pelo peso, creio eu que esteja na metade. E aí, gente, nós vamos usar 3 meios de xícara. No nosso copo medidor, se você tem um copo assim, ó, ó, vou comparar com a minha cabeça, tá? Pra vocês terem uma noção. Se vocês tiverem um copo tipo esse tamanho aqui da minha cabeça, eu tô lembrando que eu tenho 1,59. É esse copo aqui que vocês vão usar. Então, é mais fácil ter um copo medidor, gente. Mas a medida que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando cada vez mais cozinheiro. E o olho de cozinheiro, ele não erra, não. Nós vamos usar 3 meios de xícara. Não tem essa medida aqui no meu copo. Então, eu vou fazer o quê? Vou encher o meio 3 vezes. Essa é a aula de matemática. Eu compareci. Ó, segunda vez que eu vou encher a meia xícara. Vamos, meia xícara, vamos, querido. Segunda vez que eu encho meia xícara, vou colocar aqui. E aí, a gente tem que encher pela terceira vez a nossa meia xícara. Que exato, viu? Vou colocar aqui dentro. É a nossa terceira meia xícara. Feito isso, galera, o que vamos fazer? Nós vamos misturar tudo. Então, a gente vai bater no nosso liquidificador. Até ficar uma massa uniforme. Ó, bati até tudo ficar bem uniforme. E aí, galera, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar na nossa forma, que é o pop-it. Inclusive, eu vou apoiar a colher aqui, deu até uma sujadinha. Vou até colocar aqui pra não desperdiçar. A gente vai pegar a nossa massa. E a gente vai distribuir no nosso pop-it. Vou contar pra vocês o que eu vou fazer, gente. Eu vou usar essas quatro fileiras aqui do pop-it como forma pro nosso picolé. Essas duas, eu não vou usar. Ah, Aninha, por quê? Gente, eu acho que dessa forma vai ficar com mais formato de picolé. Eu acho que vai ficar praticamente mais bonitinho. Entendeu? Mas se vocês quiserem fazer com ele interesse, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Preencher bastante. Nossa Senhora. Ó, uma dica que eu dou pra vocês é colocar um prato embaixo, tá? Pra não fazer bagunça. Já fez, né? Vão me matar. Agora é a hora de pegar um prato. É, agora a gente pega um prato e limpa a bagunça que eu fiz. Agora que a gente já colocou a massa na nossa forma, já coloquei um pratinho aqui embaixo que é pra minimizar a minha bagunça. Já dei uma limpada aqui na bagunça que eu fiz. A gente vai pegar um palito de picolé e vai colocar aqui na nossa massa. Então a gente vai inserir dentro da nossa massa, tá vendo? Eu vou colocar bem aqui dentro. E, gente, tá vendo que ficou uma parte aparecendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pouquinho da nossa massa. Vou pegar aqui com colher. Tá vendo? E vou colocar aqui por cima, que é pra tampar o palito do nosso picolé. Com esse restante de massa aqui, gente, tá vendo que sobrou muito, rendeu bastante, rende vários picolés a receita. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez aqui, só que com outros pop-its diferentes. O próximo passo é levar pro congelador. Com muito cuidado, até pra não derramar a nossa massa. A gente põe aqui dentro. E a gente aguarda umas quatro horinhas, que é até o nosso picolé firmar de vez. Gente, já deu as horinhas necessárias. Olha como é que o prato tá até gelado, tá frio, tá esbranquiçado. E eu vou passar uma colherzinha nas extremidades pra poder soltar o nosso picolé. Gente, já dei uma soltadinha nas laterais. E eu vou igual um pop-it mesmo, apertando aqui por fora os botões pra ir soltando as camadas. Tô liberando a primeira fileirinha dos pop-its. Vou apertando o botão, ó. Esses do meio que tão agarrando, vou apertar esses dois aqui igual um pop-it mesmo. Igual apertar em um pop-it. Essa parte aqui, vocês lembram que eu falei que eu não ia usar essas duas coleiras? Esses são só uns restinhos que ficaram pra fora. Se você quiser usar, eu posso ir comendo. Não, calma. A gente vai experimentar depois, você tá muito ansiosa. Ai, parece que tá gostoso. Não tá? Olha tanto. Eu tô parecendo saber que eu vou agarrar chocolate branco. Tá, não tá? Aham. Gente, olha que delícia. Ai, mentira que ele saiu perfeito. Olha, calma. Eu só vou tirar essa parte aqui do lado. Olha como é que ele tá lindo. Ó, viemos para o sol porque picolé se come no sol, né? Esse daqui é o meu picolé e eu vou provar ele agora. Esse daqui, ó, eu coloquei o restante da massa do sorvete. Ficou quase um círculo inteiro. Esse é o seu, Lari. Nossa, eu já amei. Deixa ele aí. Come primeiro que eu vou comer daqui a pouco. Tá bom. Então eu vou provar. Dois, três e tô ansiosa. Nossa, parece que ele tá tão cremosinho. Tá perfeito. Sério? Tá com gostão de leite em pó. Tá cremoso. Eu imaginei por causa do creme de leite. Você tem que provar. Eu sou muito, muito, muito boa. Tá, eu vou sentar aí do seu lado e vou provar. Vem. Ai, Jesus, ele é muito grande, né, amiga? Ele é grande também ou nas cabeças? Nossa, é, exatamente. Agora é a melhor hora. Vamos comer. Não tem defeito. Perfeito, não é? É aquele que entra na boca e vai derretendo numa cremosidade. O creme de leite e o leite condensado fizeram isso com ele. Ficou incrível. Perfeito. Eu tô apaixonada. Essa receita foi sensacional. Vai deixar parte. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixarem um like nesse vídeo. Eu trago mais receitinhas e mais receitinhas com pop-it, com feijuguetóis. Porque eu estou vendo que vocês estão gostando demais. Mas, hum, além de gostoso, extremamente satisfatório comer tudo aqui. Eu não tô conseguindo nem despedir, Lari. Despede por mim, por favor. É, gente. Enquanto a Aninha come ali, vou me despedindo de vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal. E um beijo e até a próxima.